Pessoal, quando eu digo pra vocês que o que a gente tá vendo aqui é uma novela, aí tem gente que não acredita Olha só, de novo, homem, pelo amor de Deus, olha só, de novo, eu e Mauro Cid Citado em mais uma falcatrua CPI do 8 de janeiro analisa e-mails de Mauro Cid negociando venda de Rolex Recebido em viagem oficial Gente, vocês tem noção de quanto custa um Rolex, de quanto vale um Rolex, né? Pra quem vive em Marte, pra quem não sabe o que é um Rolex, Rolex em si é uma marca de luxo de relógios Então Mauro Cid, segundo aqui a reportagem do Globo, que eu tô aqui no Globo, tá? Ele tentou vender um Rolex, olha a carinha dele, parece que ele tá, nossa, essa cara dele tá vermelha, olha isso aqui, cara Parece que ele tá com problema de pele, coisa horrorosa Ele tentou vender um Rolex de luxo, né? Tá aqui, ó, comissão parlamentar de inquérito do 8 de janeiro Analisa e-mails do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Negociando um relógio da marca Rolex recebido em uma viagem oficial Gente, pra falar a verdade, eu acho que a gente vai descobrir mais coisas Mais coisas Eu tô começando a achar que praticamente todos os presentes que o Bolsonaro recebeu Eu acho que a gente vai acabar sabendo de mais presentes que ele acabou não declarando Eu só acho isso, mas vamos esperar, né? De acordo com o material em posse da comissão Em 6 de junho de 2022 Cid recebeu um e-mail em inglês de uma interlocutora Aí olha só o que foi que essa interlocutora disse Escreveu pra ele Obrigado pelo interesse em vender seu Rolex Tentei falar por telefone, mas não consegui Aí ela prossegue aqui, ó Quanto você espera receber por ele? O mercado de Rolex usados está em baixa Especialmente para os relógios cravejados de platina e diamante Já que o valor é tão alto Eu só quero ter certeza que estamos na mesma linha antes de fazermos tanta pesquisa Eu não vou nem comentar muito, gente Porque eu não entendo de Rolex Eu nunca tive um Rolex na minha vida, né? Mas vamos aqui continuar na reportagem Em resposta, Mauro Cid disse que não possuía o certificado do Rolex Pois foi um presente recebido durante uma viagem oficial Então ele está confessando aqui, né gente? E que pretendia vender a peça por 60 mil dólares O que equivale a 300 mil reais na cotação atual Os e-mails não detalham o contexto do recebimento do relógio Em outubro de 2019, durante uma visita à Arábia Saudita O então presidente Bolsonaro recebeu um conjunto de joias Composto por um Rolex, um anel, uma caneta e um rosário islâmico Do rei Salman B. Abdulaziz Al Saud Será que esse Rolex que o Mauro Cid estava tentando vender Era desse conjunto de joias, gente? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim Claro, né gente? É a cara É a cara desse grupo do Bolsonaro Querer faturar, querer vender um presente Presente que se quer e deveria receber Mas como recebeu, né? Parece que... Parece, tá? Que tentaram vender aqui o negócio O item de luxo foi devolvido pela defesa de Bolsonaro Em abril deste ano Só devolveu porque a Polícia Federal forçou, né? Após a Polícia Federal instaurar uma investigação para apurar Outro conjunto de joias da Arábia Saudita Avaliado em 5 milhões de reais Retiro pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos Conforme revelou o jornal Estado de São Paulo O vice-presidente nega qualquer irregularidade Não foi só a Polícia Federal que obrigou o Bolsonaro a devolver Mas a Receita Federal também obrigou Então o criminoso só devolveu os objetos Porque foi obrigado a devolver Porque senão estaria com ele até hoje Eu fico imaginando, né gente? Se não fosse o trabalho da imprensa E se não fosse também agora o trabalho da CPMI A gente nunca iria saber dessas falcatruas aqui, né? Nunca, a gente não quer saber E aí a gente começa a entender Por que o Bolsonaro queria destruir as instituições Por que ele queria destruir a nossa democracia Porque a gente sabe, por exemplo, de uma ditadura A gente nunca vai saber os crimes de um ditador E agora a gente está sabendo aqui de todas essas falcatruas E digo e repito A gente vai saber muito mais Como ajudante de ordem CID tentou reaver o conjunto de joias em posse do Fisco No fim do ano passado Antes de Bolsonaro deixar o poder embarcar para os Estados Unidos Embarcar não Fugir Na minha opinião Procurar da defesa de CID Disse que não teve acesso aos e-mails Em posse da CPMI do 8 de janeiro Com o objetivo de investigar os atos golpistas Do 8 de janeiro A comissão parlamentar de inquérito Pediu à presidência Os e-mails enviados e recebidos Por funcionários da ajudança de ordens A gestão de Bolsonaro Mauro Cid está preso desde maio E é investigado pela polícia federal Por participar de um esquema De supostas fraudes No cartão de vacina Por manter conversa do golpista Ele está preso por isso, tá gente? Mas eu acho que ele vai ficar preso também Por causa dessas falcatruas A prisão dele é preventiva Se não me engano Então a cada vez que agrava mais a situação dele A cada vez que essas coisas Vão vindo a público Acho que a situação dele fica cada vez mais complicada Eu acho, eu tenho certeza Então acho que ele vai passar Muito tempo ainda preso Mauro Cid está preso desde maio Investigado Já li isso daqui A CPMI também está apurando transações Realizadas por CID Como o Globo revelou O relatório do Conselho Do COAF, no caso Órgão de Combate à Lavagem de Dinheiro Apontou que o militar Movimentou 3 milhões e 200 mil Em 6 meses E que a operação é incompatível Com o patrimônio dele Que recebe 26 mil por mês Como oficial do exército Eu fico me perguntando Um cara desse que recebe 26 contos por mês Né? Um cara que Até onde se sabe Ele tinha uma carreira militar Até considerável Né? E o cara resolve simplesmente Jogar tudo isso no lixo Por causa do Bolsonaro Sabe? Então Porque a carreira dele Militar Foi pra lama E a gente vai descobrir Mais coisas Gente O Mauro Cid Essa foto está horrível Pelo amor de Deus É O Mauro Cid Ele está muito enrolado E a gente vai saber muita coisa dele E vocês sabem o que é que eu acho Eu acho que ele vai entregar o Bolsonaro Eu acho que vai chegar o momento Que ele vai entregar o Bolsonaro Porque não vai ter outra saída pra ele Porque ele vai estar Tão enrolado Mas tão enrolado Esse Mauro Cid Mas tão enrolado Que não vai ter outra opção pra ele A não ser entregar o Bolsonaro E como eu disse ontem O meu sonho é ver Bolsonaro e Mauro Cid Na mesma célula Né? Na mesma célula Tchau Tchau Tchau